Você é apaixonado com o look animal print, mas sempre quando vai combinar com alguma cor, acaba ficando com receio e vai para o preto, branco ou jeans. Então, você está no vídeo certo e hoje eu trouxe dicas, inspirações de como combinar cores com os looks de oncinha. Ela pode ser chique ou cafona, mas uma coisa é certa. A estampa de oncinha é muito ousada. Por muito tempo, ela foi considerada um símbolo máximo de breguice e da peruagem, não é mesmo? Só que hoje é uma estampa super versátil e que combina com praticamente tudo. Essa estampa, ela pode usar tanto de dia quanto à noite. Basta você saber com o que combinar para não errar. A melhor forma de usar essa estampa é deixar ela como destaque no visual. A estampa combina com quase todas as cores, dependendo do fundo da estampa, né? Para não errar, o ideal é combinar com peças lisas e de tons parecidos. Mas, claro, que não iria deixar de trazer para vocês ideias de composições com cores que ficam harmônicas e super estilosas para você usar com essa padronagem. Os vestidos animal print de oncinha, por ser uma peça única, é a chave do look. Então, a combinação com esse look pode ser infinita com esse tipo de peça. Tanto com macacão quanto vestido midi, pode ser longo ou pode ser curto, do jeito que você preferir. Mas longo, mas encorpado, dá para fazer várias combinações. As calças estampadas de oncinha, seja ali skinny, cigarrete, pantalona, cintura alta, ela pode ser usada com tênis, em uma composição mais casual, com bota. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Pode pegar um tom da estampa e colocar na outra peça do seu look. E se a estampa for mais puxada para o caramelo, você pode brincar com as tonalidades. Funciona super bem o mostarda, um terra, um bege, preto, branco. A gente já sabe, né, que dá para fazer isso. Quanto mais parecido com o animal a estampa for, mais bonita ela é, né? Vamos ter cuidado também com a padronagem, pessoal. Tem umas oncinhas aí, viu, que estão bem feias. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher a padronagem também. A saia midi ou saia curta também ficam lindíssimas. Vai depender muito do seu estilo. Combina muito bem com tênis, bota, você pode usar de dia, usar à noite e até em ambiente de trabalho, dependendo da peça. Se for uma saia lápis ou midi, vai depender dos outros elementos também. Se você usar uma camisa, dá sim para trabalhar, sem problema nenhum. Os casacos também ficam incríveis com a padronagem. Se você está com dificuldade, coloca um look total black, o casaco de onça por cima e tenho certeza que você vai ficar maravilhosa. E para quem é mais discreta, a estampa animal print é, ela pode ser usada também em acessórios, numa bolsa, num calçado, cinto, cachecol, brincos, colares, óculos e assim vai. E uma dica muito importante para usar essa estampa é o bom senso. Cuidado com as misturas, cuidado com exagero, cuidado com as cores que você vai combinar e com o tamanho da padronagem. Quanto maior a padronagem, mais ela vai te ampliar visualmente. Então, se você quer parecer um pouco mais magra, tome cuidado com o fundo da estampa. Principalmente, se for escura, é melhor, que ela capta menos luz e se ela for menorzinha também, não vai te alargar. O caramelo é uma escolha sóbria para o look de oncinha, porque é uma forma de dar continuidade ao fundo da estampa, né? Que costuma ser no tom de marrom. Agora, se você quer ousar, você pode combinar a oncinha com o azul, você pode usar com o vermelho, o verde, rosa. Nossa, gente, tem várias cores. O bordô ou vermelho são cores que também casam super bem com essa estampa de animal print e fica maravilhoso. O caramelo, como eu disse para vocês, mostarda, amarelo, a cor ela é muito ousada. Então, dá para você colocar toques mais frios para usar no inverno e toques mais quentes para usar no verão. Mas isso vai de gosto também, né? E gosto é uma coisa pessoal de cada um. Isso aqui são dicas que eu trago para vocês e inspirações de acordo com o meu gosto também, viu, meninas? Então, essa padronagem de oncinha, ela é bem democrática. Ela pode ser usada com diversas cores, desde que você tome cuidado com o excesso. Deixe ela chamar a atenção. Gente, vale você investir, experimentar a oncinha. Ela é uma peça que vai combinar praticamente com tudo. E você tem que ter no guarda-roupa. São infinitas as cores e possíveis combinações que você consegue fazer com essa padronagem. Que tanto amamos. E a oncinha, lembrando que tomar cuidado com os detalhes e experimentar sempre é muito importante. E você se olhar no espelho e se sentir bonita é essencial. É o principal. E aí, meninas, gostaram das inspirações? Eu sou apaixonada por oncinha, tanto nos acessórios quanto nas roupas. Mas, eu gosto de usar sempre uma peça em cada produção. Tipo, um cinto, ou uma bolsa, ou uma roupa, ou um lenço, e assim vai. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham curtido esse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Comentem aí abaixo. Compartilhem com a amiga que também ama, uma oncinha. Conto muito com a ajuda de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, comenta aqui abaixo qual vídeo com estampa ou cor que vocês querem que eu traga pra vocês. Esse vai ser um novo quadro do nosso canal, onde eu trarei várias inspirações, tanto de combinações de cores, quanto de estampas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!